Música When will the shooting start of the film? And how will the actors make a goal? Hello guys, welcome back to another video of Mollybred Studios. Goal Maal 5, 2022 or 2023's upcoming movies. Goal Maal series 4 parts have come and hit. This is a horror comedy drama franchise which we have seen in Devgan Lee. In this franchise, every time we see a new actress. Goal Maal franchise, every part of the studio is very interesting and unique. In all movies, there is a lot of comedy and horror scenes. This franchise started in 2006. In 2006, this movie's name was Ball Ball Fun Unlimited. After this, three parts were released. And the other news came, that now makers are planning its fifth installment release. And they will release this movie immediately. Goal Maal 5 was the biggest announcement. The audience will enjoy this movie. Goal Maal 5 is a very special event. Because Goal Maal franchise is a lot of work. They seem to have received a full complete relation for a long time далее. And there are some four factions released. Now, the fifth part of it was Graeme Maker, The promoting of the this film is Braves World at home. They are gracias to everyone. But it's Michelle makers don't give much updates to make these movies. Now, the release date won't be announced on its release date. Bloods are only announced to Dhaka about Goal Maal 5, A film foi fechado em alguns dias antes de que o filme foi fechado, mas o filme foi fechado em um pouco. Porém, esse filme não foi fechado em india, mas também foi fechado em foreign countries. E o filme de direcção, Rohit Shetty, agora foi fechado em seu show para o jogo de descanso. Por isso, ele não continua com o gol no 5. não deixe o filme de continuar. Nós esperamos que Lohed Shirti ativemos a sua show e continuando a Golmar 5 e continuando o filme para que o público veja o filme de ver. Vamos ver a qual os actors estão vendo? É isso que vocês sabem. Veja agora a todos os actors do Golmar 5. Vocês vão ver que Então, isso vai ser visto que em todos os lugares do Galmar, nós temos um novo e-diferente de necters. Agora, nós estamos pensando em que a Galmar 5 também nos vamos ver com ele. Vamos falar sobre a costume design. Então, como Galmar, ele disse que ele não vai fazer nada. Além disso, vamos falar sobre a make-up artist. Então, depois de novo, A film against Gullman O que é o seu nome Pompey Hands & Lucky Sound Eles são muito bons artistas E não tem que trabalhar em todos os filmes Não tem que trabalhar em todos os filmes Nós estamos comendo que este filme ficará muito bom e gostou E muito gostou We wish that made this movie Super hit as all hit movies Of Ajahnem Agora eu vou dar vocês todos A mais de novo vídeo Por isso, vocês gostam do vídeo e também gostam do vídeo do vídeo. E também, se inscreva no canal e inscreva no canal. E também, se inscreva no canal no canal. E também, se inscreva no canal e ative o nosso canal. Obrigado por assistir.